Olá pessoal, vamos aí falar sobre o FIFA 23 chegando na área rapaziada, se tá chegando aí tá próximo tá E vou trazer as novidades aí, tá bom? 7 novidades aí que o FIFA 23 a gente vai ver Mas antes de começar o vídeo aí, eu quero falar pra vocês, se vocês estão cansados aí de jogar com time ruim E não sabe fazer trade, ganhar coins, como eu ensino aqui todos, basicamente todos os dias aí a como ganhar coins Eu fiz uma promoção aí pros nossos planos pro FIFA 23, então vem comigo, plano mensal aí vai ser 20 reais mensais Trimestral vai ser 50 e anual 190 reais Porém, nós temos aí uma novidade somente pra 5 vagas, tá? 5 vagas que vai receber um descontão por 120 reais Você já vai entrar no grupo agora, só vai sair aí no final do FIFA 23, então porra porque só são 5 vagas Bom rapazada, finalmente teremos o tão aguardado Closs Play no jogo Na próxima edição o recurso vai permitir que você jogue com adversários de outras plataformas Os jogadores da nova geração não enfrentarão jogadores da antiga geração e vice-versa Essa tabelinha aqui a gente já consegue ver como vai funcionar Se você quiser tirar até um print eu vou deixar lá no nosso Insta, tá? Se você quiser aí conferir Mas sim, a antiga geração só vai jogar com a antiga geração Mas PS4 e Xbox vão poder jogar juntos, tá? PS5 e o Xbox da nova geração e PC vão poder jogar juntos sim também, beleza? Segunda novidade aí do FIFA 23 é Diferente das partidas, o mercado de transferências do modo Ultimate Team do FIFA 23 será integrado Entre algumas plataformas da antiga e nova geração PS4, PS5, Xbox, nova geração Porém, os jogadores de PC continuarão com seus mercados separados Então o que a gente consegue entender aqui, rapaziada É que nós teremos aí o PS4, o PS5, Xbox One e o Xbox da nova geração Tá? Um mercado de transferência unificado entre as plataformas PS4, PS5, Xbox One e o Xbox da nova geração O PC não vai estar nesse mercado, infelizmente Todo mundo achou que o PC iria entrar nesse crossplay aí no mercado de transferência Só entrou no crossplay referente às partidas Pelo menos, vocês não vão ter tanta dificuldade pra encontrar jogos, né? Agora, o pessoal do PC Porém, a EA não quis colocar o mercado de transferência pra vocês Eu não entendi ainda, talvez seja algo que eles estão tentando trabalhar ainda Mas não dá pra aceitar tanto assim, né rapaziada? Vamos ver como vai ser aí esse crossplay aí, tá? E há uma novidade também Você pode ligar, ativar o seu crossplay ou desativar Terceira novidade Além de estar na capa do jogo, agora as jogadoras profissionais estarão pela primeira vez no FIFA 23 Representando seus clubes com ligas femininas reais e modos da Copa do Mundo Tanto feminino como masculino estarão disponíveis Via gratuitamente, estará gratuitamente Pessoal, muito legal isso A gente já tem aí a seleção feminina Porém, agora eles vão incluir aí os times, tá? Chelsea, Liverpool, Manchester City Isso eu acho muito legal Mas, não tem muita gente que joga, né? Um formato Eles poderiam fazer algum evento, né? No Ultimate Pra trazer o pessoal a querer jogar com jogadoras, né? Eles também poderiam até colocar no Ultimate Team Eu acho que... Ah, Kel O FIFA, ele é realista Não é realista, né? O FIFA em si, a gente joga, sabe que não é realista Onde existe ter dois Cristiano jogando contra Ou dois, né? Éder Militão jogando junto Isso aí não é realismo, né? Porque é impossível, na realidade, ter dois Éder Militão no mesmo time Quarta novidade aí é que nós teremos novos Rears, tá? Já foram oficialmente anunciados Iaia Churrei, rapaziada Essas três cartinhas aí já foram anunciadas Eu lembro Eu lembro de ter jogado muito Assistido muito Iaia Churrei, tá? Então, assim, na minha opinião Ele merece muito aí Ser sim Eu até acho que merece ser Icon, né? Mas Rears também tá muito ok Eu até gostei dessas cartas novas Então, assim, estarão disponíveis no começo do FIFA 23 E a partir do dia 11 de novembro Versões Reels especiais da Copa do Mundo Serão lançadas e também chegarão novos Icons Muito legal isso Achei muito interessante Eles estão acrescentando mais jogadores Pra dar mais variedade Eu espero que eles não quebrem essas cartas, né? Vamos ver como a EA vai mandar essas cartinhas aí Quinta novidade aí Teremos uma nova mecânica em game, tá? Rapaziada, a gente sabe que não é tudo isso na realidade, né? A gente sabe que Eu até falei isso no nosso trailer aí Eu até falei que Aquelas movimentações não são reais Ali da gameplay Então, vamos ver Isso aí eu não sei se é uma novidade Que dá pra acreditar Só vai dar pra acreditar Quando a gente pegar no jogo e poder jogar Beleza? Então, pra mim É uma novidade Ok, mas eu ainda não Não acredito tanto assim Que vai trazer tanto realismo Que eles sempre prometem e nunca trazem Sexta novidade aí É a nova mecânica de chute E recompensas serão implementadas Todo sistema de cobranças de falta Penalidades e descanteios serão renovados E também Teremos uma física mais realista Trazendo Surpresas no futebol Durante o jogo Vamos ver, né, rapaziada Será que é o chamado handicap Que vai existir essas É, é, é Eu achei interessante isso Da falta aí Eu até comentei lá A última novidade aí Sétima novidade Ainda teremos realidade aumentada Ainda teremos realidade aumentada nos replayers Nos gramados ultra realistas Atmosfera de estádio aprimorada Nos modos de clube e volta Teremos mais opções para personalização do seu jogador Melhorias nas partidas improvisadas e novas funções Rapaziada, a gente viu aí no trailer que vai ter aquela dinâmica, né Você começa a jogar quando estava durante o sol ali batendo E de repente você pode terminar o seu jogo à noite Então é isso É bem dinâmico É muito legal Muito legal sim O FIFA já tentou colocar isso Mas não deu muito certo Eu lembro que eles tinham até uma dinâmica de neve, né Tinha neve caindo Às vezes estava começando a chover Mas não foi uma mecânica que deu muito certo no FIFA Vamos ver se nesse ano Eles vão conseguir aí fazer tudo certinho, tá Pessoal, vocês curtiram aí as sete novidades aí do FIFA Se você curtiu, deixa aquele like Compartilha com seus amigos E lembrando, né rapaziada Me siga nas minhas redes sociais Está tudo na descrição do vídeo, tá No Insta, no TikTok Beleza, um beijo no coração de vocês E eu fui! Beleza, um beijo no coração de vocês